Agora o Motolink, a polícia nesse momento teria recebido a informação de um ponto onde a quadrilha do Pix estaria pra atuar aqui em São Paulo. Essa é a polícia que o povo espera, é a polícia que o povo precisa. Não tem que deixar o crime acontecer pra depois correr atrás. É a polícia já cercando, já cercando o local, já ficando de tocaia à espera dos bandidos. E aí pode ter certeza, essa quadrilha do Pix vai ser sorrateiramente surpreendida daqui a pouco pelos nossos policiais. Me divide a tela, do lado direito as imagens do Senegal, do lado esquerdo as imagens do Edson. São os nossos guerreiros da notícia, os nossos Motolinks que nesse momento tentam descobrir o local onde esses bandidos da quadrilha Pix estão se escondendo. Trabalho fantástico aí da polícia. Os policiais nesse momento me abrem a imagem da direita, me abrem a imagem da direita, são imagens exclusivas. Imagem da direita, por favor, polícia com fuzil na mão. Alô, tenente Maxwell, imagens vibrantes, trabalho importante. A polícia não dando nem espaço, não dando margem, não dando espaço pra quadrilha do Pix atacar nessa saída pro feriadão. Boa tarde, tenente. Boa tarde, Bate, boa tarde a todos que nos acompanham, né? Nós estamos intensificando o policiamento, Bate, nos pontos estratégicos mapeados pela polícia e você tem toda a razão. O objetivo é sufocar a criminalidade e impedir que eles ataquem a população na saída pra esse grande feriado. Estamos com a operação em todo o estado ao longo de todos esses dias. Nós vemos ao vivo agora imagens dos policiais em ação. Até pediram, né, pro cinegrafista manter a distância porque é o momento em que eles estão ali averiguando uma informação. Então é importante a distância pra garantir a segurança. observa a atuação do policial militar, né? A situação é tensa qual o policial militar está exposto, mas o policial militar tem treinamento, tem equipamento, tem preparo. E nós estamos aí pra proteger toda a população. Região Leste aí, comando de policiamento de área metropolitana 9, comandado pelo Coronel Regis, colocando, Bate, a troca na rua pra proteger o cidadão, Bate. Olha, nós estamos acompanhando o tenente Maxwell, estamos mantendo uma distância do local. Há uma viatura da polícia, um outro policial também, um outro agente da nossa gloriosa PM já posicionada. Essa imagem de agora, ó, bota do lado esquerdo, por favor, recupera essa imagem. Do lado esquerdo houve uma correria, alguém correu na aproximação da polícia. E a população honesta, a população de bens, não tem que estranhar a presença da polícia, tem que estranhar a presença de bandido. É a presença do bandido na comunidade que está errada, não da polícia. Imediatamente o cerco está sendo feito agora, essa é uma imagem ao vivo. E a polícia dando já essa resposta, indo pro interior da comunidade pra prender essa quadrilha, esses bandidos, que sabem que há uma movimentação intensa nas ruas aqui de São Paulo. Ô, tenente Maxwell, até as pessoas que ficam com o celular aberto, pedindo carro por aplicativo, ou então outros serviços pelo celular e acabam sendo vítimas vulneráveis a esse tipo de ataque. E até as casas que ficam vazias aqui na região metropolitana, com a saída da população, seja pro interior ou então pro litoral, não é isso, tenente? Exatamente, nós estamos atentos a esses movimentos também, né? Nós recomendamos às pessoas que têm que sair e deixar as suas casas que peçam ali apoio de um vizinho, que avise um familiar. Nós temos o programa Vizinhança Solidária, Bate, instalado em vários bairros aqui da cidade, em todo o estado, inclusive. Que justamente com esse objetivo, né? De que um vizinho observe a movimentação suspeita na casa do outro e aí ligue imediatamente pra polícia. E com relação às pessoas utilizando o celular, sempre evite se expor demasiadamente. Então, se precisar chamar o Uber, chamar um aplicativo, faça isso num local seguro, né? Procure um local de segurança ali, se tiver que atender uma ligação, responder uma mensagem por aplicativo, procure parar de caminhar, procure um local ali, um estabelecimento comercial, e aí depois que você responder, guarde o celular na bolsa, guarde o celular no bolso e continue caminhando. Evite mexer no celular e andar ao mesmo tempo. Essa imagem ao vivo que a gente tá vendo, cadê a imagem ao vivo, por favor, onde houve a correria? A polícia vai atrás pra averiguar por que que essa pessoa correu, nós estamos mantendo uma distância. Eu volto já com o senhor, Tenente Maxwell. Muito obrigado pelas informações por enquanto. Nós ainda não sabemos por que houve essa correria, daqui a pouco nós vamos fazer um contato com a polícia. Me abre só a imagem do lado direito, por favor. Só a imagem, por enquanto, do lado direito, onde os policiais correram. Já já vamos saber como termina essa ação.